Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vindo a mais um vídeo do canal Cavani avalia opções para a sequência da carreira e conjuta Brasil Atlético Mineiro faz contato com o atacante uruguai do PSG Atacante de 33 anos ainda não decidiu ou não definiu qual será o seu próximo clube E vê com bons olhos o retorno à América do Sul e uma maior proximidade com a família no Uruguai Durante a paralisação do futebol, em função da pandemia do Covid-19 Através de um intermédio, o Atlético Mineiro fez contato com o atacante Consultou condições para a contratação de Edinson Cavani O atacante uruguaio de 33 anos que encerrou seu ciclo no PSG em junho Está sem clube, desde então não passou de uma simples consulta nos últimos dias O contato se reestabeleceu O staff de Cavani procurou informações sobre o clube mineiro e sobre Belo Horizonte Já estão cientes que o Atlético está interessado Hoje com um fortíssimo investimento Rubens Menin tem um dos melhores centros de treinamentos do Brasil É sobre o comando de Jorge Sampaoli Monta um time que tem o objetivo de lutar pelo brasileirão Além disso, pessoas ligadas ao jogador Confidenciaram que o retorno à América do Sul para jogar no Brasil É visto com bons olhos pelo atacante que ficaria mais próximo de sua família no Uruguai Objetivo nesta fase da carreira Cavani tem hoje Ofertas e sondagens de clubes espalhados em todo o mundo O Benfica de Jorge Jesus é outro forte indicado Isso não significa que as negociações estejam avançadas A ponto da partida da conversa reestabeleceu Que a distância entre o jogador pretende receber e que o Atlético pode pagar é gigantesca Os dois lados teriam que fazer muitos esforços para que o negócio aconteça Por outro lado, os fortes ligações à negociação Garante que Cavani hoje tem como prioridade para definir seu futuro O projeto apresentador não são os valores envolvidos no galo A possibilidade é tratada naturalmente como um pouco provável Há um contato e o interesse de ter uma estrela uruguaia no elenco Mas entre o cenário atual e o eventual acerto Existe um longo caminho ao contratar Cavani O goleador é um sonho muito distante, mas não impossível Deixe o seu like e não esquece de comentar o vídeo Abraço a todos e até mais